Vozes Olha, vozes que tem Quanto dá pra mim? Isso Que tinha mãe, pai, irmão, tudo assim no chão Ela olhou Que isso, gente Que isso, eu nunca vi isso Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Gente, hoje eu tô aqui, eu e Kaiquito Pra quem não sabe o que eu acho muito difícil Kaique é meu filho mais velho Tem 9 anos E eu me chamo Kate, prazer Nós vamos hoje fazer um acampamento A gente queria fazer lá fora Só que começou a chover, a grama tá molhada Agora até parou de chover, mas a grama tá toda molhada E com medo de voltar a chover Nós vamos fazer um acampamento aqui dentro de casa Já separamos várias coisas aqui Que a gente precisava Os colchonetes, pisca-pisca Temos os nossos suplementos Cabanas, jogos E falar em jogo A gente queria apresentar um jogo muito legal pra vocês, né? Que a gente tá viciado agora Que é o My Talking Tom 2 É o 2 Eu acho que muitas de vocês conhecem o My Talking 1 E agora tem o My Talking 2 Que o Tomzinho, gente Agora, ó A gente começa assim Escolhendo o ano que você nasceu Vou botar no ano do Kaique, tá? É, 2009 A gente tá em 2009 Pronto, 2009, ok Ok Aí aqui tá entrando Olha que fofinho Caraca Caraca, ele tá espiando Espiando Ele tá espiando pela caixinha, né? Aham Calma Espera o bichinho isso aí Eu quero Um bebezinho Como é que tira? Tira o bebê da caixa Eita Isso Ele tá precisando ficar feliz Como é que faz? Ah, faz ele pular as... Nossa, ele pula, cai no chão e fica feliz Ah Só que ele gosta Tá com fome Agora tem que dar comida Olha lá o ratinho comendo a cenoura dele Ih, ele quer fazer xixi É lá Vai dormir Vai dormir Vai dormir Ah, ele tem que apagar a luz pra ele dormir Tá Tô triste É triste Acho que é por causa dessa vez Acordou Olha lá o ratinho que acorda aí Pronto, passou pela... Ih, Kaique Tem um avião agora, ó Que isso? Avião Tá Clica nele pra ir no avião Uou Mamã Vai, escolhe qual presente você quer Hum Escolhe esse que ele tá mandando Mãe, eu acho que você perde o celular agora, sabe? Aí veio cartas que tem comida Agora você ganha cartas Dinheiro Estrelinhas E vem uma surpresa Uma roupa Uma roupa Ah, e tem joguinhos também ali na área de game Eita Ó, o balanço Enfim, gente, o jogo é muito legal Vou deixar o link pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo Você baixa absolutamente de graça My Talking Tom 2 Que é o 2 que ele é diferente Tem umas emoções diferentes É muito mais legal do que o primeiro E agora Enquanto o Caioca tá ali jogando Eu vou chamar o Ezequiel Pra me ajudar A montar o nosso acampamento, né? Bora arrumar o acampamento? Oi? O que? O acampamento Ah, sim, vamos Tô falando, esse garoto só quer saber desse jogo Vamos arrumar esse acampamento Que se depender do Caioca a gente vai passar a madrugada toda jogando Vamos começar pelos colchões Arrumar nossa cama Primeiro eu vou botar esse tapete da Elisa aqui Não dá Pega outro Outro Que maneiro Vai te botar um naquele cano Maneiro Você não sabia que era assim não? Não É um pra cada um E o da Lili? A Lili? Eu vou botar ela no... Naquele ninho dela A gente tá colocando mais cobertas pra poder ficar mais fofinho Aqui Peguei todos os tapetes Qual canto que você vai dormir? Pra mim tudo vai É tudo a mesma coisa E assim eu vou deitar no meio Só pra atrapalhar o casalzinho O que eu tava usando esse menino, gente? Tô dizendo? Bom, gente, as camas já estão prontas Eu vou montar uma cabana aqui Tudo bem que ela só é feminina Porque é a cabana que a gente tem aqui que é da Elisa Bem prático, né? Bem prático, né? Pois não foi Deixa eu montar aqui pra eu poder ficar Ah, fingi que é um acampamento de verdade Eu já tô vendo ela acordando de noite e entrando aqui Isso aqui bota aqui pra dar estrutura E a mão na sua casa Diz Se inscreva no canal Pronto gente, a gente já fez uma área aqui que digamos que vai ser a área do terror Tudo bem que tá muito rosa, muito fofo, mas vai ser pra gente contar a historinha Aqui a gente colocou os nossos petiscos gordurosos E lá a área de dormir A Elisa tá dormindo lá no quarto dela, né? Porque já tá tarde e eu não vou pegar ela agora Aí na hora que a gente for de fato dormir nós três Eu vou lá, pego ela, boto ela aqui e nós vamos dormir Tentar dormir, né? Isso se ela não acordar antes É verdade A gente é porque eu venho aqui brincar mais aqui É, porque se a gente pegar ela agora tem que todo mundo ver cá Shhh, no silêncio É isso, estamos de boinhas aqui Agora vamos lá, vamos começar Sim Tá na hora de comer já? Olha que cara de pau Agora é hora de contar histórias de terror Eu tô com medo dessa história de terror do Kaique Era uma vez Uma noite igual a essa Dois adultos e uma criança resolveram acampar E aí, eles começaram a contar histórias de terror E aí, do nada Alguém se mexeu Feio um barulho lá Eles foram lá fora E sabe aí o que tinha? Um galho Um Tá com medo da história Tá com medo da história Tá com medo da história Tá com medo da pessoa e fala Vozes Olha, vozes que tem Agora é a vez da mamãe Contar a história Ha, 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 ha Era uma vez Uma vaca metana Ah, não Soltou um punha que a mãe está Tem uma pilha aqui dentro Como é que é uma história? Vamos você contar Ah, pelo amor de Deus É uma vez uma família que nem essa Um casal com seu filho mais velho e sua bebê Aí, eles estavam na sala E a bebê estava no quarto A bebê? A bebê A bebê Cara, te traga a minha história E aí, a bebê virou um zumbi A bebê A bebê A bebê A bebê virou um zumbi E aí, ela veio lá do quarto Caraca, você achou o coadão Queria ver se eles acordaram Oi, Kaique, eu saí cor Ai, meu Deus Tem que contar a história aí dentro Mas você que é uma dessa Não Estou aqui Vai Era uma vez Um menino Um menino É, ele tinha nove anos Ele tinha nove anos Ele foi jogar futebol Você joga futebol também? Jogo E aí, de repente Foi todo mundo indo embora Todo mundo indo embora Aí começou a ficar de noite Aí o menino olhou para um lado Olhou para o outro E ele tinha um pirulito no bolso Aí ele começou a chupar um pirulito Aí de repente Alguém falou Ei, me dá esse pirulito Aí ele olhou assim Fingiu que não ouviu Aí a pessoa Aí, me dá o pirulito Aí ele saiu correndo Para casa Acabou a história? Acabou Ai, meu Deus do céu Para a história Vocês dão muito bom, hein? É melhor a história do Kaique Do Do ovo mau Conta aí Como é que é a história do ovo mau? Era uma vez O ovo mau Não, Ezequiel Você tem que colocar aqui na tela Eu vou colocar Era uma vez Eu vou contar a história, tá? Tá bom, então conta Era uma vez O Póquio mudou a sua casa O ovo mau Foi subindo A lá de cima Aí Ele subiu ali Aí o Póquio mudou Ai, meu bubu Ai, meu bubu Ai, meu bubu Ai, meu bubu E aí O ovo mau Fez Ai, meu bubu Ai, meu bubu Ai, gente Era tão bonitinho O Kaique Contou a nossa história De lobo mau A galerinha Tá na série agora Eu tô vendo o Luna Sou Luna E o Kaique? Felipe Neto Felipe Neto E eu tô comendo, hein? Bom, agora é a hora que não, né? É a hora de domingo De desligar aqui A gente vai dormir Elisa já veio pra cá É o nome do Luna Vamos sim Porque amanhã a gente é de escola Você viu o que o Matheu fez em cima do palco? Sim, ele cantou muito bem Ela quer que o Kaique acorda de qualquer jeito É isso, tá acordando todo mundo, gente É? Aaaah Okg Do, 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 do Do, 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 do Do, 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 do Dan, do, do A E olha quem veio parar de Nakamura Quem? Quem veio parar de Nakamura? Mostra ela esta bonita Mostra Mostra o que ela faz Pode brincar aí filho Bota pra mimir Isso, isso Eita Eita O pai que acordou Depois despencouro no sofá Olha quem esta aqui dormindo Gente, a Kit quer um vale night Quero um vale night pra dormir Porque a Elisa estava bem Dormindo bem a noite toda Só que nesses últimos 4 dias Ela esta doidona E não quer dormir Ai passa a madrugada toda querendo ficar agarrada no peito Mas assim, ela bota a boca no peito Ai se taca a boca no peito ela esta dormindo Eu não consigo dormir com a criança aqui pendurada no peito Me incomoda Alguém aqui sugando, sugando, sugando e ele dormir Eu não consigo Eu não to dormindo, eu preciso de uma vale night O que que tu achou do ano de tu? Do acampamento? Foi legal e alguém que peidou Quem que peidou? Acho que foi esse aqui, a Elisa Não sei O Kaique Foi sim Foi sim a cara dele Ai não foi Gostou? Gostou A Elisa tampou tudo E você Elisa, gostou? 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 Ela quando ela acordou e viu que tinha mãe, pai e irmão tudo assim no chão, ela olhou Que isso gente Que isso? Eu nunca vi isso Caraca, eu nunca vi isso Que arrozão Que arrozão, maluco Ela ta brincando Meu Deus Tchau Dá tchau De manhã ela ta pra lá dentro Que? Da cabana brincando Tá vindo Ela sozinha Aí Aí o que que a gente tava falando? Eu não sei A Elisa não ta dormindo Ah é isso É Enfim Gente, ah não, na hora que ela acordou ela viu a gente aqui Hum Que aí ela primeiro se jogou em cima de mim até eu abri o olho Depois ela se jogou no Kaique até o Kaique abri o olho Mas o pai dela já tinha aberto o olho e foi pegar a câmera pra filmar Mas foi engraçado ela tipo, querendo que todo mundo acordar Ela acorda todo mundo Olha que safada Deu play ali É isso né gente Até onde o sol Beijo gente, fiquem com Deus e até os próximos vídeos Bye